Todos nós nascemos para sermos felizes. E um dos caminhos mais curtos para a felicidade, e temos que dizer isso aos jovens, aos filhos dentro de casa, um dos caminhos mais curtos é a boa, saudável e inteligente escolha do trabalho, do ofício, da arte, daquilo que vai ser feito para que nos viabilizemos na vida socialmente, financeiramente, sob todos os pontos de vista. Muito interessante. Passamos as melhores horas do dia, dos melhores anos da vida, no ambiente de trabalho, produzindo, nos relacionando com pessoas, oferecendo um produto, convivendo, enfim, com a sociedade. Se não tirarmos desta relação com o trabalho, mais que o ganho financeiro, ganhemos o que ganharmos, seremos sempre mal pagos. Temos que dizer isso aos filhos. Mas hoje a sociedade empurra os jovens para as áreas mais notáveis da universidade, aquelas aparentemente mais rentáveis do futuro. Quando, na verdade, temos que lutar pela felicidade, e o resto nos será dado por acréscimo. Semana passada, Florianópolis promoveu eventos sobre bem-estar no trabalho. O trabalho produz estresse, o trabalho produz aborrecimentos, mas, isto faz parte da vida, mas deve produzir também felicidade, um conceito social, uma reputação. E isso só se consegue quando fazemos aquilo de que gostamos, com intensidade, com criatividade, com paixão, com amor. É preciso, então, que seja revista esta questão de aconselharmos jovens para o mercado de trabalho. Ouçam o coração, escutem as tendências silenciosas do coração. Não deem ouvidos, não prestem atenção ao que diz a sociedade no sentido de, aqui se paga mais e melhora. É ótimo ganhar mais e melhora. Mas que isto resulte de uma felicidade interna, silenciosa, de estarmos fazendo aquilo de que gostamos e o que mais apreciamos na vida. Quem está proibido? Ninguém. É uma soberana liberdade do ser humano, escolher o que fazer na vida, malgrado todas as adversidades que possam fustigar este ou aquele. Acho que perdi meu tempo.